Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cindy e hoje eu vou analisar um clássico do Góssico, Sonda-me, da Lili Barros. Sonda-me, da Lili Barros. Sonda-me, da Lili Barros. Tipo assim, se não existisse essa música e essas palavras que estão na música fossem sua, em que momento vocês estão usando elas, entendeu? Então, assonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que nem se ache só a ti Então, usa-me, Senhor Entendeu? É uma conversa com Deus, ou seja, uma oração Então, aqui é o comecinho, né? Bem suave, como se fosse uma oração Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Então, cantando, tem que ser a mesma intenção de oração Sonda-me, Senhor E me conheces Entendeu? Bem assim Quebranta o meu coração Bem, oração Transforma-me conforme a tua palavra Suave E enche-me até que nem se ache só a ti Entendeu? Essa coisinha de oração Entendeu? Essa coisinha de oração Como um farol Que brilha no lunes de como Tu te sopresarás Como amigo No lunes de amor Pensa-me a ser tua Mãe Que a nos céus da A luta E a brisa Mãe Mãe E a brisa Mãe 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 Como um farol que brilha a noite, como um ponte sobre as algas, um abrigo no deserto, como um flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira, entendeu? Aquele momento que você está orando e aí o negócio começa a ferver mais em você. Tipo assim, não chega a ser um clavor, tá? É uma oração ainda, tá? Não tem grito e tal, né? Mas é com mais energia, entendeu? Mais fervor. Então ela canta, como um farol que brilha a noite, como um farol que brilha a noite, como um ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto. E aqui também tem um detalhe, a letra, né? Isso daí na verdade é o papel da música, mas eu vou falar a princípio do refrão. Uma coisa que acontece muito, se você, quando, muitas vezes assim, se você pede pra mim ler o texto desse refrão, a pessoa vai ler. Como um farol que brilha a noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Sabe, a pessoa vai fazer com as pausas erradas, eu sei, a pessoa não vai saber exatamente o que ela está falando. Porque temos o fraseado aqui, né? Como um farol que brilha a noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Entendeu? Porque muita gente não sabe como pular essas frases na música, né? Se você pede pra ler uma frase musical, uma música, como se estivesse falando normal, muitas vezes a pessoa vai usar pontos e vírgulas, né? Falando assim, que não existem. Entendeu? Ou então, vai atropelar pontos e vírgulas. Então, como por exemplo, como um farol que brilha a noite, como... Cadê ele? Entendeu? Pulo, tem que ser como um farol que brilha a noite, vírgula. Como ponte sobre as águas, vírgula. Como abrigo no deserto, vírgula. Como flecha que acerta o alvo. Entendeu? E você também tem que entender que assim, que tem muita gente que fala, como um farol que brilha a noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Quando tá cantando, não liga essa parte do que eu quero ser usado. Entendeu? Porque aqui tá falando, por exemplo, se eu perguntar pra algumas pessoas, tipo, ah, essa parte, como um farol que brilha a noite. O que que tem, como, quem, o que que é como um farol que brilha a noite. Aí, já aconteceu de eu perguntar isso pra alguém. A pessoa fala, é Deus. Não. Nessa parte, não tá falando de Deus. Tá falando, é a pessoa falando que como um farol que brilha a noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto e como flechas que acertam o alvo ou quer ser usado. Entendeu? É isso que a pessoa tá falando, ela tá falando que como, do mesmo jeito que essas coisas são usadas, ela poderia ser usada por Deus. Entendeu? Então, tem muita gente que não deixa isso claro na música. Entendeu? Pode seguir. Mas é mais ou menos isso. Então, você joga a voz que mais pergura, mas ainda com aquela voz de oração. Como um farol que brilha a noite, como um ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo ou quer ser usado. Entendeu? Com a mesma voz de oração, que foi um pouco mais intensa. Então, você joga a voz que mais pergura, mas ainda com uma voz de oração. Então, você joga a voz que mais pergura, mas ainda com uma voz de oração. Ok? Eu me distraí com a voz. Eu tava bonitinha, porque eu ia por dia. Enfim. Então, essa segunda vez que ela repete o texto do começo da música, o que ela faz? Ela é a mesma voz de oração do começo, só que é um pouquinho mais. Entendeu? Então, ela no começo seria, sonda-me, senhor, e me conheces. Mais quatro. Aqui já é, sonda-me, senhor, e me conheces. É mais falado mesmo, mas ali na voz normal, a falada. Antes tava meio puxado, sonda-me, senhor, e me conhece. Agora tá, sonda-me, senhor, e me conhece. Entendeu? E aqui o refrão, também, tanto que ele já entrou no refrão, o refrão é a mesma coisa. É um pouquinho mais do que o anterior, mas ainda com o formato de oração. Como o começo, o primeiro refrão tava. Como um farol que brilha a noite, como ponte sobre as eguas, como abrigo. Aí essa segunda vez. Como um farol que brilha a noite, como ponte sobre as eguas, como abrigo. Entendeu? É mais articulado, com mais pontuações. É... Como um farol que brilha a noite, como ponte sobre as eguas. Olha o meu peito. Ponte sobre as eguas. Isso é tipo isso, entendeu? Você vai aumentando aos pouquinhos. Você vai aumentando aos pouquinhos. Umauro de ouro de ormai. Umauro de ouro de ouro de. Umauro de ouro em. Vamos para mim, Senhor. Uauro de ouro de? Solta-me, quebranta-me, transforma-me, deixe-me e usa-me, solta-me. Solta-me, transforma-me, solta-me, 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 transforma-me. Solta-me, 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 solta-me. Solta-me, 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 solta-me. com isso. Aí, o que que ela tá fazendo? Aí depois, um pouquinho mais, eles começam a crescer a música, né? Porque vão repetir isso algumas vezes até chegar no refrão. Então, eles começam a aumentar a música, aí ela vai jogando ali os improvisos dela. O improviso de Aline Barros, ele é bem legal assim, porque ele é simples, ele não é um improviso difícil de fazer. Eu acho bem legal que ela repete ali o que que eu faço. Sonda-me. Ela só bota mais pressão na palavra. Sonda-me. Entendeu? Ela vai colocando, ela não joga muito menino, afinal ela não enfeita muita coisa, porque eu acho que fica, que parte um pouquinho quando você tenta enfeitar. Tipo, a mensagem da música não é meio deixada de lado e é trocada por um enfeite. Tipo, pra você se mostrar ao invés de você mostrar dele na música. Entendeu? Então, aqui, aqui ela, a Lili Barros, ela não faz muito isso. Ela joga ali as, os improvisos dela, mas são improvisos assim que ela reafirma o que que a música já tá falando. Então, por exemplo, enquanto eu paria o coro. Sonda-me. Sonda-me. Ela tá sonda-me. Entendeu? Tipo, isso. Sonda-me. 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 S Abrigo no deserto É como se a gente tivesse falado assim, mas como abrigo no deserto, mais brava, eu gravo aqui, tem aspas, né? Então, como abrigo no deserto, entendeu? Ela articula mais e deixa com mais, mais intuação, assim, ela já vai jogando mais, entendeu? Esse é isso aí que eu fiz, eu acho que fica bem legal, continua a essência da música e você só reafirma o que você já tá falando, ela vai ficar enfeitando. Porque se ela começa a enfrentar cheio de melismas aí, fazendo uou, começa a fazer melismas, essas coisas, o que vai acontecer? Todo mundo vai parar de ouvir o como o farol que brilha, que é a mensagem, né? O que é a sombra? 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 Ah, meu Deus, amor! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Deixe-me, fala-me cantando E usa-me É a minha voz Dessa noite Enfim, aí aqui ela vai pregar e tal Mas enfim Então, eu tenho que dizer É uma oração, essa música é uma oração Todas as músicas assim Sempre que você vai pegar uma música Sempre tenta ouvir o que você está fazendo na música Essa é uma música em que você está orando Então pega uma música Sei lá, qual for E sempre tentar ver o que você está fazendo nela Por quê? Porque isso faz diferença, entendeu? Você não vai cantar uma música Na qual a letra mostra uma oração Do jeito que você cantaria uma música Na qual a letra mostra um clamor Por exemplo Ou na qual a letra conta um testemunho E assim por diante Ou então Você cantaria um testemunho Por exemplo, uma música que fala de testemunho Como se fosse uma música que fala de fé Por mais que o testemunho tenha medo de fé Ainda assim Quando você está expressando sua fé Nem sempre é um testemunho Entendeu? E às vezes o testemunho Nem sempre exatamente é um exemplo de fé Às vezes o testemunho O testemunho não é um exemplo do poder de Deus Do agir de Deus Ou coisa do tipo Entendeu? Então Sempre que você pega uma música para cantar Tenta ver o que ela está falando Porque eu vejo muita gente cantando música E eu entendo Assim, quer dizer Eu entendo, né? Porque eu não estou ouvindo a letra, né? Mas Se eu peço para a pessoa Resumir Aquela música Uma palavra Pergunto para a pessoa O que ela está falando ali Então vamos lá Se ela pega alguma música lá Específica Aí a pessoa Ah, eu falo Resumo em uma palavra só Me falo o que é que está acontecendo aqui nessa música Aí a pessoa fala Sei lá Ah, Espírito Santo Eu Tá, como é que faz Espírito Santo Então na música? Entendeu? Espírito Santo não aguento, né? Espírito Santo é um sustantivo Então Você tem que se ver O que você está fazendo na música Para você conseguir cantar ela Entendeu? Uma voz de oração É diferente da voz que você usa Para falar um testemunho Uma voz de um testemunho É diferente da que você usa Para 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 o seu amor E assim por diante Entendeu? Então é isso então, gente Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Obrigado.